Ao teu lado eu quero envenencer Vencer, prever, bozoas Ter filhos e trezo, vou esquecer Com mim é mais que tudo Aturas, todos os meus efeitos Leves quando o chão morrer E tu és a craque, ele é topo E tu pra ser o que é o teu chefe É urgente, inventar algo Eu vou te dar hun posi Eu quero citar ajude Fr ск enfin YoX Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.